Mais um assunto interessante aqui no canal, se o assunto é interessante, vira vídeo do dia por aqui. Hoje eu mereço, eu já vi várias vezes essa frase de pessoas próximas, por que não devemos usar a comida como recompensa? Assunto interessante que eu trago pra você agora na sequência, mais uma dica especial aqui do canal, do Ariel Selma, que sempre com curiosidades e informações importantes, ou mero entretenimento pra você, aquilo que eu achar mais importante no dia, vira vídeo aqui no canal. Vem comigo, roda a vinheta! Bom, o período de confinamento mexeu muito com o nosso comportamento alimentar, porque tem pessoas aí com problemas pra baixar o peso, pra manter o peso ideal, claro que isso já existia antes também, mas sem dúvida piorou muito com o período de confinamento que a pandemia nos impôs. Estudos recentes mostram que o hábito alimentar durante a pandemia teve notáveis mudanças. Aí que é importante os números, você verificar com as pesquisas, às vezes o nosso olho no dia a dia não percebe, e nós mesmos menos ainda. Então é importante os números, as pesquisas, enfim, que podem nos mostrar os significativos aumentos que, com certeza, teve durante a pandemia. Ela mostrou o seguinte, o aumento dos pedidos de pratos por delivery, o crescimento do consumo de bebida alcoólica, também, né? E o uso da comida como recompensa ou conforto. É bom comer, né? Quem não gosta, sem dúvida, é algo sensacional o hábito de comer, só que, quando é em excesso, gera problemas, né? É inegável que esse momento atípico despertou ainda mais o que chamamos de fome emocional. E deixar esse comportamento dominar sua rotina de alimentação pode trazer alguns alertas, alguns problemas, alguns perigos. Vem comigo descobrir, então, quais são. Mas já deixa o like aí, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações, só assim você recebe todos os nossos vídeos. Afinal, o que é, então, essa fome emocional? Como o nome já diz, a fome emocional é aquela baseada nas nossas emoções. Diferentemente da fome física ou fisiológica, que é o sinal do corpo de que é hora de comer, por questão de sobrevivência, né? A fome emocional aparece quando sua mente pede conforto através da comida. E a comida é só um dos exemplos, só um da... A nossa mente pode pedir outras coisas, mas, muitas vezes, em casa, sozinho, trancado, o mais fácil realmente é comer, né? Assim, torna-se recorrente o ato de usar a alimentação para camuflar sentimentos negativos, como tristeza, frustração, angústia, tédio e ansiedade. Na tentativa de aliviar esses sentimentos, existe a busca por alimentos que tragam prazer momentâneo. E é sempre momentâneo mesmo, né? Quando a gente exagera na comida, não dá 15 minutos, você já está arrependido, não é verdade? Mas depois sempre cai em recaída, porque é uma força muito grande. Realmente é difícil de dizer não para aquela guloseima que está nos esperando na geladeira, não é verdade? Bom, isso gera, então, o comer impulsivo, quando você come por impulso, sem pensar duas vezes. E qual é o problema de usar a comida como recompensa? Bom, é comum ouvir relatos de pessoas que usam a comida como recompensa. Chegou cansado do trabalho? Você pede um delivery, afinal, hoje eu mereço. Se estressou demais ao longo do dia? É, você abre um vinho porque merece relaxar. Terminou um relacionamento? Merece comer um docinho para afogar as mágoas. Foi promovido? Merece um fast food para celebrar. Agindo assim, você perpetua o hábito de lidar com suas emoções apenas com comida. E aí entra aquilo que eu falei antes. Existem muitas outras coisas que podem substituir a comida nesse sentido aqui que eu abordo aqui no vídeo de hoje, a recompensa. Porém, o mais fácil realmente é comer ou beber, né? Ou então, se largar para outros vícios, enfim. Se você está cansado, precisa descansar. Se teve um dia estressante, que tal relaxar com um bom banho? Utilizar a comida para preencher um vazio emocional ou uma frustração é multiplicar o problema. Além de não eliminar a tristeza, você acaba somando o efeito de ter comido demais ou feito escolhas equivocadas. Que tal eu fazer um exercício físico? Ah, hoje eu vou malhar porque eu mereço. Hum, o sentido é o mesmo. É mais difícil, claro, para a maioria das pessoas. Mas como já abordamos aqui no canal várias vezes, tem vários vídeos aqui sobre exercício físico. Realmente ele também vira um prazer com o passar do tempo. No começo é ruim muitas vezes, mas logo logo ele vira prazer na sua vida. Mas enfim, o assunto hoje aqui é a comida. Vamos identificar então os gatilhos. Comer por impulso ou o ato de usar a comida como recompensa é um sintoma, mas não a causa do problema. O autoconhecimento é a melhor forma de melhorar essa relação conturbada com a comida. Identifique quais são seus gatilhos para esse comportamento. Abrace seus sentimentos e atenda eles de forma assertiva. Além disso, é importante ressaltar que não há problema em achar conforto ou celebrar uma boa comida. O problema está em somente conseguir conforto ou só saber comemorar uma boa notícia na mesa. É como se a alimentação fosse a única bengala para os seus sentimentos. E para finalizar, como driblar então a fome emocional? Talvez a parte mais importante aqui desse vídeo. Afinal, tá, eu sei, eu faço isso. Eu quero me premiar com comida. Enfim, a todo momento isso acontece. Eu já me identifiquei no seu vídeo, Ariel Selva. Tá bom, e como é que eu faço então para driblar essa fome emocional? Vamos tentar achar a resposta juntos por aqui. A melhor maneira de lidar com a fome emocional é aprendendo a comer de forma consciente e presente. Para isso, é importante adotar alguns comportamentos. Olha só. 1. Tenha atenção aos seus sinais de fome e saciedade ao se alimentar. Se você tiver muita dificuldade em identificá-los, procure a ajuda de um nutricionista ou psicólogo. 2. Prepare o ambiente em que irá fazer sua refeição. De preferência, a lugares tranquilos e confortáveis. 3. Evite distrações. Rádio, TV, jornal, livros, conversas muito intensas, música alta ou que aumentem a sua ansiedade. 4. Coma prestando atenção nas cores, texturas, cheiros e sabores. 5. Identifique a origem de cada alimento que está no seu prato. Lembre-se que o alimento que chega até você foi cultivado, separado e produzido por outras pessoas até chegar à sua mesa. E por último, mas não menos importante, lembre-se de procurar ajuda profissional caso seus sinais e sintomas estejam atrapalhando seu desempenho ao longo do dia. É difícil? Sim, não é fácil nem um pouquinho, né? Não é fácil nem um pouquinho lidar com essa fome emocional. E olha, ela está presente com muita frequência na vida da gente, né? Com certeza está. E não é fácil, mas tem um caminho. E espero com esse vídeo de hoje ter ajudado você a encontrar o seu caminho. É muito particular de cada um. Requer força de vontade, mas se você quiser, tenho certeza que você vai conseguir. Chegou até aqui? Deixa o like e nos ajuda a crescer aqui no canal. Se inscreva-se no sininho e clica em todas as inscrições, assim que você recebe todos os nossos vídeos, que são diários por aqui. Acesse nosso site também, lá tem muita notícia para você. De lá que eu tiro o vídeo do dia, o site é o divulgação, www.divuiconosco.com.br. Hoje eu mereço essa frase que eu tenho certeza que você já ouviu ou já falou, né? Porque, ou pensou também, né? Porque não devemos usar a comida como recompensa. Valeu, um abraço, se cuida e até mais.